A gente tá falando da Boate Kiss, você falou de um assunto de luto. Como que você tá em relação ao que aconteceu com você no ano passado, no início do ano passado? Se você puder explicar, porque eu vejo você falando sobre esse assunto em alguns lugares, mas como que você tá se sentindo hoje? Então, você até falou da Boate Kiss e de todas as coberturas que eu fiz. Mas, de certa forma, eu não sei se me preparou, não sei se é essa palavra, para o que aconteceu. Porque eu convivi muito também nessas reportagens e eu vi muito... E nesses momentos que eu fiz essa reportagem, você também repensa muito sobre sua vida e tudo mais. Então, janeiro do ano passado eu tava de férias e aconteceu um acidente. Pra quem não sabe, meu filho caiu do quinto andar do apartamento que a gente tava, no Guarujá, que é a praia aqui em São Paulo. E aí a vida é difícil, foi difícil, é difícil, vai ser pra sempre difícil. O que a gente aprende, eu acho que é conviver com isso no dia a dia. Cada vez mais eu sinto que eu consigo conviver. Porque é algo, se não é 24 horas, boa parte do dia vem o pensamento. Alguma coisa. Mas o que eu aprendo é a conviver com todos os sentimentos que isso traz. Todos, todos, todos. Passa por muitos sentimentos. E... Mas eu falo sobre isso, não tem... Eu acho que falar também é bom, assim. Falar, colocar pra fora é... É sempre bom, assim. Do sentimento que vem, que passa. E cada um... Uma coisa que eu aprendi, assim, e também já vim aprendendo isso. Cada um sofre de um jeito... O que cada pessoa... Cada um tem um tipo de sofrimento. Às vezes perder o pai é um sofrimento. Às vezes passar por um momento complicado. E... Porque falar, ah, isso não é... É o pior dos... Eu não sei se é. Eu sei que pra mim é. É a pior coisa da minha vida. Mas eu não... Vai muito, acho que do jeito que você tenta dar os próximos passos, assim, sabe? Uma parada que é admirável da sua parte é ter, de certa forma, essa coragem de expor, de falar sobre e de, de certa forma, empoderar outras pessoas. Você é um cara muito querido, então, em redes sociais. A gente vê o carinho que você recebeu, seja de fã, seja de colega da imprensa. É uma questão muito admirável mesmo. É, não, foi um... Isso, com certeza, foi... Eu queria que todo mundo tivesse o que eu tive. Assim, eu não queria que ninguém passasse pelo que eu passei. Mas, se passar, eu queria que todo mundo tivesse o apoio que eu tive. Assim, é o apoio 100%. 100%, 100%. Não só dos amigos, né? Ah, é muito, assim. Eu não tive a capacidade de absorver tanto apoio que eu tive. Dos amigos, dos familiares, de tudo. Pessoas que eu não conheço, do meio que eu vivo, do esporte, do jornalismo. E, assim, até hoje, assim. É um... E é uma energia mesmo que a pessoa... Tem gente que fala assim, ah, eu não consegui te mandar nada, cara. Não precisa. Porque chega uma energia, assim, entendeu? E sempre foi muito forte. Muito, muito forte. É... Pra mim, pra minha família. Sempre... Porque chega, né? Você vê o carinho. Você vê a... As mensagens. É... Eu não sei, assim... O que seria se não fosse todo esse apoio que eu tive, entendeu? É... Eu também não sei. Eu até falo isso. Eu não sei se ainda eu senti tudo que eu tinha que sentir. É... A nossa cabeça é um mistério, né? Então... É... Que nem falar... Ah, você tem que... Se deixar sofrer. Eu não sei se eu sofri já o suficiente. É... É aprendendo. É o que eu falei. É um aprendizado. É 24 horas por dia. É tudo, tudo, tudo. Ontem eu tava vendo uma série e... Putz, é... Tudo pode ser um... Um gatilho. É, porque aí parece uma criança, futebol. E ele... Ele era pirado, futebol, assim. Então, também... Isso porque... É... O que aconteceu com ele... E ele sabia todos os nomes de todos os times do Campeonato Brasileiro. Ele era, assim, muito, 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 muito vidrado no futebol. E... E aí se vê todos os times falando o nome dele, porque nas redes sociais, assim... Ele sabia quem era o Ceará, ele sabia quem era o Galatasaray. Ele sabia quem era o Besiktas. Ele sabia quem era o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, todos. E aí se vê os clubes colocando o nome dele, de certa forma, traz um... Né? Um conforto, assim. Porque ele era o meio que ele mais... Ele gostava muito, assim. Ele jogava videogame e ele sabia tudo. Ele tinha álbum de figurinhas, assim, da Copa. Ele inventou um joguinho que ele jogava, tipo, futebol de botão com as figurinhas. Então, ele sabia o nome dos jogadores. Ele fazia... Então, ele tinha essa paixão, assim. Que é bem mais visual que o futebol de botão, né? É. Você enxerga o rosto do jogador. É. E ele sabia. Fica a dica, hein? Fica a dica, é. E ele sabia, assim, tudo. Então, e até, assim, alguns jogadores e treinadores que mandaram mensagem e tal. E eu falava pra eles. Falaram, pô, ele sabia quem você era e tal. E gostava de você e tudo mais. Então, e ele queria ter um... O que é essa coisa de criança, né? Ele queria ter um canal de YouTube, de... Queria que as pessoas vissem ele. Do pior jeito, assim, as pessoas acabaram conhecendo ele, entendeu? Então, é isso que eu passo, assim. De alguma forma, assim, as pessoas saberem. E ele era muito... Assim, é porque é meu filho, né? E muito, muito, muito especial. Os dois filhos que eu tenho são muito especiais. E... É muito difícil, né? Você... O sentimento de falta, de... Voltando agora dessa... Dessa Copa América. Parece que é tudo meio sem... Porque você volta pra casa pra reencontrar, né? E fica tudo meio sem sentido, né? Mas aí você põe a cabeça no lugar, você... É... Para, pensa e... Aprende com aquela situação e... Dá o próximo passo. Aprende com a cabeça no lugar, você vai ficar 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 com a cabeça no lugar. O que é isso?